Você Surgiu na minha vida quase sem querer Deixei acontecer sem nem saber porquê E quando percebi não tinha o que fazer Tomou meu coração e nada pôde impedir Veio e colou em mim Era só mais um e agora é quem me faz cantar Jurei que eu ia ser feliz e sempre vou ser Mas com você meus dias ganham cores E a vida fica cheia de sabores E eu que acreditei que não ia acontecer Me apaixonei por você Tenho medo de onde vou parar Mas vou te falar É simples, simples assim Com você eu vou pra onde for É simples, simples assim Com você eu vou pra onde for É só me chamar que eu vou Abandonar o que não for amor É só me chamar que eu vou É só me chamar que eu vou Você Surgiu na minha vida quase sem querer Deixei acontecer sem nem saber porquê E quando percebi não tinha o que fazer Tomou meu coração e nada pôde impedir Veio e colou em mim Era só mais um e agora é quem me faz cantar Jurei que eu ia ser feliz e sempre vou ser Mas com você meus dias ganham cores E a vida fica cheia de sabores E eu que acreditei que não ia acontecer Me apaixonei por você Me apaixonei por você Tenho medo de onde vai parar Mas vou tentar É simples, simples assim Com você eu vou pra onde for É simples, simples assim Com você eu vou pra onde for É só me chamar que eu vou Oh, 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 oh Com você tá onde for Oh, 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 oh Abandonar o que não for amor Oh, 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 oh É só me chamar que eu vou Oh, 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 oh É só me chamar que eu vou Eu vou Gritar pro mundo inteiro Quanto eu quero você É só me chamar, 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 é só me chamar Que é só me chamar É só me chamar É só me chamar